O mundo estaríamos vivendo em dias trabalhosos, doenças incuráveis, doenças que desafiam a ciência, doença que causa pânico nas nações, em todo o mundo. É isso que está acontecendo e a carestia aumentando e nós vemos o seguinte, com isso contribui para os menos favorecidos financeiramente, padecer mais e padecer tanto. E muita gente tem morrido na terra por falta de alimento, irmão. É verdade, embora perto de nós não esteja acontecendo, mas em alguns lugares da terra já está acontecendo. Essa é a verdade. Mas o apóstolo diz, diante de qualquer situação, eu posso todas as coisas naquele que me dá fortaleza. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Não estou querendo me estender tanto, porque daqui a alguns minutos o irmão Carlos vai ter que sair para mais uma etapa de trabalho. Mas nós vamos estar pedindo a Deus que esteja guardando, protegendo e ajudando de forma segura e maravilhosa. Porque assim como o salmista, nós podemos dizer também que há segurança para aqueles que confiam no Senhor. O salmista se expressa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, esse sim ter descanso e pode dizer, o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Meus queridos irmãos, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio exatamente demonstrando o grande amor de Deus. Porque ninguém fez o que Jesus Cristo fez e jamais fará na terra. O ministério que Jesus Cristo fez surpreendeu as autoridades da época, a ponto de se levantarem contra ele. O ministério de Jesus foi um ministério perseguido e não foi os pobres que o perseguiu. Mas sim os principais dos sacerdotes que perseguiram o ministério de Jesus Cristo. Mas Deus, ele estava exatamente dando-lhe graça quando nós observamos que foi a prova do grande amor de Deus que manifestou Jesus Cristo à humanidade. O apóstolo São João, ele busca uma forma de se expressar e ele acha exatamente o horizonte que precisava ser bem mais amplo e ele se expressa dizendo porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que eu não sei calcular, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Meus queridos irmãos, nós vamos ficar por aqui agradecendo a Deus por essa rica oportunidade e agradecendo ao pastor Cícero e dizer que vai firme, que Deus vai abençoar rica e poderosamente a sua vida neste lugar. A dificuldade nós sabemos que vem, mas o Senhor está contigo, o Senhor está com a sua família e com certeza Deus continuará abençoando e nós acreditamos que não muito longe nós veremos esse ministério também crescendo aqui neste lugar e muitas almas sendo resgatadas para o reino dos céus. E nós vamos ficar na retaguarda pedindo sempre a Deus, Senhor confirma a sua obra na vida deste casal de missionários que sejam eles exatamente pescadores de alma neste lugar, para que este povo aqui possa realmente chegar ao pleno conhecimento da verdade anunciado por este casal e todos aqueles que estiverem ao seu lado se juntando para esta grande batalha, porque Paulo chega a dizer que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue mas se encontra as potestades. Parece-me ver que foi o texto que a nossa irmã leu em uma palavra de encorajamento para o nosso irmão que entrará pela noite no trabalho árduo, mas também uma palavra que trouxe benefício a todos nós e assim nós acreditamos que estamos protegidos, guardados debaixo da mão potente de nosso Senhor Jesus Cristo e assim venceremos em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Que Deus o abençoe.